Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcones aqui na área, então voltando, vamos diretamente já para a questão 46 da prova do ano passado da AMAN, da SPSEX, prova que vai acontecer já no próximo final de semana ali, nas datas de 29 e 30 de setembro desse ano, então vale a pena vocês conferirem aqui comigo a resolução dessa questão. Peço para vocês que então, que ainda não se inscreveram no meu canal, entrem lá, entrem no meu site, vocês entrem lá, vocês vão ter todas as aulas que eu já postei, já fiz correção de diversas questões de outros concursos, inclusive de concursos para carreiras militares também, e já corrigi duas ou três questões, se eu não me engano, da SPSEX de 2016. Fora isso, eu já tenho o curso básico completo lá disponível com resolução de exercícios e também o intermediário 1, então dá para vocês virem até lá, revisarem ainda antes da prova, um ou outro tópico que seja mais interessante. Lembro para vocês aí que estão nessa reta final, precisam ganhar tempo, cliquem aqui nas configurações e acelerem esse vídeo, não fiquem ouvindo o professor falar tanto tempo, tão devagar, acelerem o vídeo aí, vão se acostumando, aceleram um pouquinho, cada vez vocês vão se acostumando e conseguem assistir o vídeo mais rápido e mais conteúdo em menos tempo. Vida de concurseiro é assim pessoal, não tem moleza. Vamos lá então, lembro para vocês que logo logo eu vou estar lançando um curso completo de gramática, exercícios, interpretação de texto e vocabulário, um curso que vai atender perfeitamente você que está aí estudando para as carreiras militares, tá legal? Em breve a gente vai fazer esse lançamento, provavelmente já no final de outubro, início de novembro, a plataforma vai estar pronta, tá joia? Convido vocês então a se inscreverem no canal, podem mandar e-mail para mim se quiserem, que eu mando mais informações para vocês aí por e-mail, tá joia? Não esqueçam de deixar o e-mail de vocês, claro, aqui nos comentários, tá joia? Bom, vamos lá pessoal, rapidinho então, nós já fizemos, lembram-se então, nós já fizemos a leitura e a tradução do texto, esse ainda é referente ao primeiro texto lá do modelo D da prova de 2017, já fiz a tradução com vocês, então nós vamos diretamente agora para a questão 46, olha lá, question number 46, choose the alternative that correctly substitutes the word yet in the sentence, it is less obvious that socially diversity should work in the same way, yet the science shows that it does, então tá lá no parágrafo 2, olha lá então, it is less obvious that, é menos óbvio que social diversity, que a diversidade social, should work, deveria trabalhar, deveria funcionar in the same way, da mesma maneira, lembra? Ele estava comparando lá no parágrafo 2 a diversidade social com a diversidade de especialidade, né? Pessoas então com várias áreas de formação, são muito mais capazes de resolver problemas complexos, assim como, né? Ou seja, são tão capazes como um grupo socialmente diverso, ou seja, um grupo onde as pessoas são de diferentes orientações sexuais, diferentes raças e de diferentes, de sexo diferente, né? De gênero diferente, masculino e feminino, tá legal? Olha lá, então ele tá dizendo que isso é menos óbvio, entretanto, yet the science shows that it does, entretanto a ciência mostra que sim, it does aqui, substituindo aqui o nosso verbo work, ok? Isso aqui a gente chama em português de verbo vicário, não se preocupem com isso, isso não vai cair na prova de vocês, pode cair na prova de português, mas não aqui, né? Então o Dussie, como ele é um auxiliar do Simple Present, ele tá aqui substituindo o work, então a ciência mostra que funciona. Não é uma coisa óbvia, mas, entretanto, a ciência mostra que funciona da mesma maneira, que a diversidade social funciona da mesma maneira que a diversidade de especialização. Perceberam que existe um contraste entre essas duas formas? Ele começa dando pra você uma ideia negativa, olha, não é muito óbvio que a diversidade social vai funcionar da mesma forma que a diversidade de especialidade, de especialização. Mas a ciência mostra que funciona. Embora, né, então aqui nós temos um contraste, nós podemos ter um contraste forte, que ali seria uma conjunção adversativa, né, como um mas, ou até um contraste mais atenuado ali, com uma conjunção concessiva, como um embora, ok? Então a gente pode ter uma adversativa, entretanto, ou uma conjunção aqui um pouco mais atenuada, que a gente daí utilizaria a concessiva. Não é isso? Em português, acho que vocês já devem ter estudado isso aí. Mas o importante pra nós é saber que aqui nós temos um contraste. E aqui ele vai dizer, olha só, escolha a alternativa que substitui corretamente a palavra yet nessa frase, ou seja, qual dessas opções aqui também traz essa ideia de oposição. Vamos ver as opções aqui, então, pessoal? Olha lá. A letra A, letter A, however. However, o que é que significa however? Será que nós podemos substituir, então, o yet pelo however? O however, ele dá a ideia, passa a ideia, então, de entretanto, no entanto. Entretanto é, sim, uma conjunção adversativa, não é isso? Nós sabemos que elas trazem o quê? Elas trazem, então, uma ideia de oposição. Entretanto, então, nós íamos por um caminho, mas aí, então, a frase, a segunda oração nos leva pra um caminho diferente. É menos óbvio que a diversidade social funcione da mesma forma que a diversidade de especialidade. No entanto, entretanto, a ciência mostra que funciona, ok? Aqui a gente pode, sim, utilizar o however, e já temos, claro, a resposta aqui da nossa questão 46. Mas lembre-se, gente, o objetivo nosso não é só passar o gabarito pra vocês, porque isso vocês já têm. Vocês podem entrar lá no site e olhar lá qual é a resposta. Eu quero é mostrar pra vocês por que que essa é a resposta e por isso nós temos também que ver por que as outras alternativas não podem, então, ser utilizadas para substituir o yet. Lembre-se, normalmente as bancas, quando perguntam sobre conectivos, conjunções, principalmente, e preposições, mas principalmente as conjunções, eles querem saber o quê de nós? Eles querem saber a ideia semântica, qual é o sentido e qual é a ideia, o sentido que essa conjunção vai trazer pra nossa oração. Vamos lá, então? Depois a gente tem aqui o for, letter be for. O for, ele pode ser utilizado tanto como preposição, a preposição para ou a preposição por, e também como a conjunção porque. Não é tão comum aparecer ela como conjunção, por isso é importante vocês ficarem ligados. Embora na fala não se use tanto mais o for como a conjunção porque. Na literatura, em textos acadêmicos, é bastante comum a gente ver o for utilizado como porque. E é por isso que pode vir aparecer pra vocês aqui. Eu trouxe, então, um exemplo pra vocês ficarem ligados aí se aparecerem na prova de vocês. Olha lá. He came to the party for he had nowhere else to go. Então, ele veio à festa. He came to the party for. Olha o for aqui. Funciona como um because. Because he had nowhere else to go. Porque ele não tinha nenhum outro lugar para ir. Nowhere else. Nenhum outro lugar. Ou seja, perceberam aqui, então, que o for, ele pode ser substituído pelo because? Pode sim. Isso significa porque. Ele veio à festa porque não tinha outro lugar para ir. Tá legal, pessoal? Bom, então vimos aqui o for, fizemos uma revisão. Isso pode aparecer, sim, na prova de vocês. Tá legal? Depois a gente tem aqui o such as. Such as é tal como, tais como. Quando você vai dar um exemplo, por exemplo, ah, eu gosto de frutas. Such as. Banana, strawberries, etc. Ok? Então, such as aqui é bem comum quando a gente vai iniciar uma enumeração. Exemplos. Tá joia? Thus. Thus é também a conjunção assim. Logo, é uma conjunção que traz normalmente uma conclusão. Thus, por isso, logo, desse modo. Ok? Thus. também bastante usado na literatura. Então, quando vocês pegarem textos lá, vocês vão ver quando a pessoa está trazendo um argumento e ela quer chegar a uma conclusão, ela vai utilizar o thus e tem várias outras como hence, henceforth. Ok? São várias conjunções que a gente utiliza. Conjunções, então, conclusivas. Tá legal? E, finalmente, claro, o because. Não preciso nem comentar, né? Todo mundo conhece o because, que é o porquê. Podendo ser, então, causal, que nós conhecemos, e explicativo. Tá bom? Não vou entrar no mérito. Vocês lembram no português? Quando é causal, quando é explicativo, você só precisa entender se a oração introduzida pelo because, ela tem que ser uma causa, né? Para ser causal, ela tem que ter causado a oração principal. Tá legal? Então, você tem que ver se você tirar aquela ideia passada pela oração subordinada que é iniciada pelo because. Se você puder tirar aquela ideia e, mesmo assim, a oração principal acontecer, nós, então, não temos uma causa, nós temos uma explicação. Tá jóia? Mas isso daí vocês vão ver melhor ali nas aulas de português, né? O because, o importante é vocês conhecerem o sentido dele na prova de língua inglesa. Eles não vão entrar tão profundamente querendo saber exatamente qual é o sentido do because em cada frase. Só vão querer saber se vocês conhecem sentido, se vocês podem substituir por quais outras conjunções. Tá jóia, pessoal? Com isso, então, nós chegamos aqui, né? A letter A, a resposta, então, da 46, de acordo com o modelo D que nós falamos lá no começo, é, então, o however, porque esse yet aqui está trazendo uma ideia de oposição. Tá jóia, pessoal? Espero que tenham gostado. Estão revisando? Olha, a prova está chegando aí. Qualquer coisa, acessem o meu site lá, se inscrevam no canal, mas deem uma olhada em alguma... Se vocês conseguirem identificar aqueles tópicos em que vocês estão com mais problema, eu tenho as aulas lá, elas estão todas nomeadas por tópicos e eu tenho certeza que vocês podem ainda fazer uma revisão bem rápida para conseguir melhorar o resultado de vocês na prova que está se aproximando aí já no final da semana. Tá legal? Um forte abraço a todos, muito foco nos estudos, vejo vocês na próxima aula.